Tudo bom, meu time? E aí, como é que vocês estão? Prontos para mais uma live? Hoje o tema é tranquilo, hein? Arrumando aqui esse microfone que está dançando mais do que vocês imaginarem. Nosso tema da live de hoje é super tranquilo. É um tema objetivo, é um tema direto, é um ponto central do nosso estudo. Nós vamos trabalhar em última análise o artigo 9º do Código Penal, 9º do Código Penal, que vai nos trazer as regras de homologação de sentença estrangeira. E eu já deixo aqui de antemão avisado que depois nós faremos uma live ou uma aula destinada à análise do hard case do caso do Robinho, que tem uma outra implicação, que abarca a lei de imigração e outras regras do direito, tanto penal quanto processual, e as regras de direito internacional, tratados, convenções, e que o Brasil é signatário e internalizou. Então hoje, o ponto central da nossa aula é o estudo dogmático, é o estudo mais teórico do artigo 9º, e deixaremos uma aula exclusiva, uma hora de live mais à frente, para tratar deste hard case, primeiro caso julgado pelo STJ após a emenda 45. Show de bola? Combinado? Sem novidade? Então bora para o nosso slide. Aqui galera, eu já deixo para vocês o meu Instagram, que é o mecanismo mais rápido que vocês vão ter para falar comigo. Então qualquer dúvida que pintar sobre a aula, você vai me mandar uma mensagem direto lá, Pedrão, estava assistindo sua aula e eu tive esta dúvida, e aí nós vamos iniciar um diálogo e bater um belo de um papo, e eu pretendo sanar toda, qualquer e eventual dúvida. Beleza? Pedrão, você me disse aí então que nós vamos trabalhar homologação de sentença estrangeira. Eu não disse, eu estou mostrando para vocês no nosso slide que nós vamos sim trabalhar homologação de sentença estrangeira. E onde ela está topograficamente no código penal? Lá no artigo 9º, perfeito? Olha o que diz o artigo 9º, a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas condições, pode ser homologada no Brasil. Para! E aqui eu tenho duas hipóteses, obrigar o condenado a reparação do dano, a restituições e outros efeitos civis, ou para sujeitá-lo à medida de segurança. E aqui eu não tenho grande novidade, né? Basta uma interpretação literal da lei, uma interpretação nem teleológica, que é uma interpretação da lei mesmo, gramatical, porque aqui ela não tem grandes novidades. A sentença estrangeira, porque vocês sabem, isso é óbvio, que o princípio da territorialidade eu vou trazer para nós a aplicação da lei brasileira. Mas por vezes pode ocorrer de haver um ilícito, um ilícito penal, um ilícito civil praticado no estrangeiro. E este país soberano pede então para que o Brasil, para que o Brasil aplique a sua lei. E aqui a gente brinca, né? É que não é aula de processo civil, mas é uma grande brincadeira que nós fazemos e é um jargão que todo mundo conhece. O que acontece em Vegas? Fica em Vegas? O que acontece em Las Vegas, estado de Nevada, nos Estados Unidos, fica lá? Ou será que algo que ocorrer lá pode ser que haja consequência em território brasileiro? Cuidado! E aí é muito bacana que a gente vai estudar a homologação de sentença estrangeira e você vai ver que por vezes a dívida que você contraiu lá, ela pode ser sim executada no Brasil. Mas aqui a gente faz essas brincadeiras para você entender que por acordos bilaterais, por tratados, que o Brasil é signatário, pode sim ser uma longa manos, um braço estendido deste país estrangeiro para se ver aplicada a pena. Para que não haja impuridade e aqui depois nós vamos trabalhar de fato o caso Robinho, que gerou um bafafá gigantesco essa semana. Bora lá, Pedro! Por que que você colocou esse cuidado aqui? Por que que você colocou esse cuidado? Aqui não está propriamente na letra da lei. Não está propriamente na letra da lei. Eu vou até aqui abrir para colocar com vocês a súmula. Quartos. Vou colocar... Vamos fazer aqui, ó. Trânsito em julgado. Prestem atenção, meu time. Este cuidado, ele vem para quê? Pedro, então uma sentença estrangeira, ela pode ser homologada no Brasil? Pode. Desde que ela produza as mesmas consequências. Ela precisa ter um espelho. Ela precisa ser um Dumpelganger aqui da nossa legislação. Mas cuidado, cuidado, cuidado. E aqui você vai sempre colocar esse cuidado. Pedro, eu preciso ter a certificação do trânsito em julgado da sentença no estrangeiro. Pedro, então quer dizer que para que essa sentença estrangeira, ela produza efeito no Brasil, eu necessito de um trânsito em julgado? Em regra, sim. A regra, pelos verbetes simulais do Supremo Tribunal Federal, é necessário que haja o trânsito em julgado. Então aqui é super tranquilo, né? Porque o inciso primeiro vai trabalhar a obrigação de reparação de dano. Vou até colocar em outra coloração aqui. Restituições e outros efeitos civis. Bem como, meu time, bem como, estou colocando aqui, deixa eu ver, verdinho, verdinho. Bem como sujeitá-los à medida de segurança. Vou colocar em azul. Pedro, e quais são os critérios legais? A própria letra da lei continua. Só que, olha só, meu time, eu queria colocar com vocês o seguinte ponto. Acho que não há dificuldade com relação à reparação de dano, restituição e outros efeitos ex-delito, efeitos civis. Mas sujeitá-los à medida de segurança. Vejam comigo, leiam esses dois incisos, leiam esses dois incisos e me digam o que seria sujeitá-los à medida de segurança. Vamos responder agora, juntos, uma questão que foi aplicada pela CESP. Logo, nós vamos analisar se a assertiva está correta ou errada. Certo ou errado. Perfeito? E aí a gente vai desmistificar inicialmente este ponto. Olha o que diz a questão. De acordo com o entendimento do STJ, acerca da homologação de sentenças estrangeiras, julgue o item a seguir. E agora ele parte à proposição. Olha que bacana. Pode ser homologada a sentença penal estrangeira que determine o perdimento de imóvel situado no Brasil. Se você partir pelo primeiro inciso, você vai falar, poxa Pedro, o primeiro inciso está relacionado à reparação de dano, restituição e outros efeitos civis. Mas e a medida securatória, a medida de segurança, o que seria? Será que eu posso determinar perdimento de bem que foi adquirido por meio de lavagem de dinheiro? Eu cometi um crime no Brasil, eu cometi um crime na Espanha e lavei esse dinheiro no Brasil, comprando imóveis. Será que essa sentença estrangeira surtirá efeito no Brasil? Você colocaria essa como certa ou como errada? E aí? Olha aí, boa! E é isso, meu time. Olha que trouxe para vocês a lei de lavagem de dinheiros. A lei 9.613, lá de 98. E olha o que diz o seu artigo oitavo. O juiz determinará na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional. Olha só, então eu tenho que ter tratado ou convenção internacional. E eu sempre faço coloração, porque a gente vai consumindo junto. E por solicitação da autoridade estrangeira competente. Então eu tenho um critério cumulativo. Eu preciso de um tratado de cooperação internacional e o Brasil não vai agir ex ofício, o Brasil não vai agir de ofício. Ele esperará a solicitação da autoridade estrangeira competente. E aí ele pode, sim, determinar medidas assecuratórias sobre bens, dinheiros, valores, oriundos do crime de lavagem de dinheiro. Aqui a gente coloca até para depois, quando eu compartilhar esse material com vocês. Lavagem de dinheiro. Que é um objeto de tutela desta lei especial. Perfeito? Mas o parágrafo segundo excepciona. Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores privados sujeitos a medidas assecuratórias, por solicitação de autoridade estrangeira ou recursos provenientes de sua alienação, serão repartidos entre o Estado requerente o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Então olha que bacana. Dependendo da relação bilateral internacional, pode ser que a gente faça a expropriação, que tire esse bem do criminoso, condenado a um estrangeiro, e mande esse valor para o estrangeiro. Mas, se houver, na falta desse acordo, nós faremos uma repartição desses valores. Antes, óbvio, eu vou analisar se há um terceiro ou um particular prejudicado. Então essa resposta desse gabarito, ela está correta. Certo! Certo! Beleza? É, Pedro, a gente já começa fazendo questão assim, claro, é aí que a gente fixa. E eu vou até avançar um pouquinho hoje, não vou ficar só no artigo nono. Eu vou até falar algumas coisas com vocês do próprio CPC. Bora lá! Pedro, eu entendi já sobre a homologação, então, do caput, a regra regente. Mas eu preciso saber, há condições ou inexistem condições? É uma medida incondicionada. Não! Nós temos dupla condição. E vejamos quais sejam. Bom, a homologação, então, como o próprio parágrafo único nos determina, diz, a homologação depende para efeitos previstos no inciso primeiro, que é a reparação, a restituição de pedido da parte interessada. Então, aqui, meu time, eu preciso ter pedido, eu preciso ter provocação da parte interessada. E, eu preciso também, para os demais efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença. Ou, na falta desse tratado, de requisição do ministro da Justiça. Aqui também não tem B.O., né? Pro inciso primeiro? Pedro, qual que é o inciso primeiro mesmo? Obrigado, condenado a reparação de dano, restituição ou outros efeitos civis. Se não há, se não há pedido da parte interessada, é direito disponível. Para que que eu vou, para que que o Brasil vai se imiscuir, para que que o Brasil vai avançar nesta questão patrimonial, se não há sequer pedido da parte interessada? Agora, do outro lado, nas medidas assecuratórias, eu preciso da existência de um tratado de cooperação internacional ou, na ausência desse, de requisição do ministro da Justiça. E aqui eu trouxe uma definição do Barbosa Moreira, que diz o seguinte, a homologação de uma sentença estrangeira é um ato formal de um país que concede a eficácia a essa sentença, expressando o seu entendimento por meio dos seguintes dizeres, homologar é tornar o ato que se examina semelhante, adequado ao ato que devia ser. O que diz isso? Olha, Pedro, eu preciso que essa conduta, ela também seja crime no Brasil. Eu preciso que esta conduta, ou ilícito no Brasil, eu preciso que esta conduta, ela tenha representação internacional, por meio de um tratado, por meio de uma convenção internacional, do qual o Brasil é signatário, a internaliza por meio de um decreto. Olha que bacana, a definição top de Barbosa Moreira. Só que é assim, uma pergunta que sempre me fazem é recorrente em concurso. Pedrão, nós estamos no penal. Eu já entendi que para medida ser curatória, para medida de reparação de dano, restituição de coisa ou outros efeitos civis, eu preciso de homologação. Mas agora, vamos pensar junto. E se eu estiver diante de hipótese de uma reincidência, eu preciso que essa sentença estrangeira seja homologada para que num processo futuro, num prazo de cinco anos, este mesmo réu que agora pratica um crime no Brasil, ele seja considerado reincidente, se não houver homologação do crime no estrangeiro. E essa pessoa cometer crime no Brasil, ela é primária, à luz da legislação brasileira? Eu preciso homologar essa sentença estrangeira para que no Brasil ele seja reincidente e eventual novo crime no próximo quinquênio, nos cinco anos que subsedem a extinção pelo cumprimento da pena? E aí? E para efeitos de reincidência? Olha o que diz o artigo 63 do Código Penal. Aqui eu vou colocar Código Penal, mas vocês sabem que é o Código Penal, né? Ô Deus! Não quer ficar maiúsculo. Boa! Código Penal. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado anteriormente. No país ou no estrangeiro. Olha que bacana! E o que nós podemos extrair? Há uma excepcionalidade? Há algo dentro do Código Penal que vai trazer a necessidade da homologação? Não, então cuidado! Para efeitos de reincidência, não há necessidade de homologação da condenação no estrangeiro. Eu vou subir um pouco, eu vou abrir um pouco e eu vou justificar este texto. E que ficou uma porcaria. Mas aqui, ó, beleza! Cuidado! Para efeitos de reincidência, não há necessidade de homologação da condenação no estrangeiro. Basta haver esta condenação e que ela venha, por óbvio, documentada na ação penal. Beleza, meu time? Que venha documentada na ação penal. Super tranquilo? Caramba, Pedro! Tá tranquilo! Tá tranquilo! Então, vamos avançar. De que é a competência para homologar a sentença estrangeira? Ah, Pedro, eu sei! Robinho, STJ, STJ, Robinho, Robinho, STJ, STJ. Tudo bem, agora ficou muito claro. Mas antes, boa parte das pessoas não sabiam. A competência desde 2004, com a nossa emenda constitucional número 45, é do STJ. O STJ compete ao STJ a homologação de sentença estrangeira. E aqui, eu trouxe para vocês esse quadro, já que nós sabemos que a competência é do STJ, eu trouxe as regras para homologação de sentença estrangeira previstas em lei. Então, olha que bacana, eu trouxe essa tripartição. No primeiro momento, eu preciso da existência de tratado internacional firmado pelo Brasil. Eu vou observar também as regras do... E aqui eu vou tirar, né? Porque eu coloco isso aqui, não é mais para fazer isso aqui. Aqui em 2015. Qual outro código de processo civil vai ser? O de 73. Então, eu tenho tratados internacionais firmados no Brasil. Eu tenho um regramento presente lá no CPC, que vai trabalhar dentro do artigo 960 até o 965. E eu posso, por vezes, observar o artigo 216A até o X do regimento interno do STJ. E lá, nessas três modalidades de diplomas normativos, nós teremos todo o tratamento dado às hipóteses de homologação de sentença estrangeira. Beleza? E aqui eu vou trazer com vocês um pouquinho do Código de Processo Civil que vai disciplinar a matéria. Olha o que diz. 960, nós não acabamos de mencionar que o 960 aqui, ó, é o que inaugura, é o que vai inaugurar o regramento dentro do CPC, porque no Código Penal é o artigo 9 e ali acabou. São aqueles critérios. Vamos ver o 960. A homologação de decisão judicial, perdão, a homologação de decisão estrangeira será requerida por a ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial e sentido contrário previsto em tratado. E aqui nós vamos trabalhar três itens muito bacanas. A decisão interlocutória, porque quando eu coloquei lá na frente o trânsito em julgado, para o cumprimento da sentença penal, eu preciso do trânsito em julgado. Mas será que decisões interlocutórias, assecuratórias, elas têm eficácia no Brasil? E aqui o parágrafo primeiro já deixa claro. Olha o que diz o parágrafo primeiro. A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil e ela não será por meio da carta rogatória. A carta rogatória é esse ato de cooperação internacional entre poderes judiciários. poderes judiciários. Eu tenho, por exemplo, no Brasil, a carta precatória, que é uma carta itinerante e ela vai caminhando pelos estados para que eu consiga, por vezes, praticar um ato judicial num estado do qual eu não tenho competência. E eu peço, então, uma cooperação para o juiz daquela localidade. Quando se fala em estados estrangeiros, eu não falo mais em carta precatória, eu falo em carta rogatória. Então, olha que legal. A decisão interlocutória, ela pode, sim, ser homologada no Brasil, desde que ela venha pelo instrumento da carta rogatória. Só que essa homologação obedecerá no que dispuser os tratados em vigor no Brasil e o regimento interno do STJ. Olha aqui, mais uma vez. Olha, observa o 960, observa os tratados internacionais e observa o regimento do STJ. Perfeito? E o parágrafo terceiro é uma disposição sobre sentença arbitral estrangeira. Não é objeto propriamente da nossa aula. 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após homologação de sentença estrangeira ou concessão da carta de execuarto. As cartas rogatórias salvam disposição em sentido contrário, lei e tratado. Então, olha que legal, meu time. O parágrafo primeiro diz, é possível, é passível de homologação a decisão judicial definitiva. Bem como a decisão não judicial que pela lei brasileira teria natureza jurisdicional. E o mais bacana, que aqui você vai colocar um grande ponto no seu estudo. Vou até colocar aqui em caixa alta. A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente. Sim, pode vir uma determinação de perdimento de bem que, por uma parte, o Brasil, a exemplo, lavagem de dinheiro, ele avaliza. Mas pode ser que parte deste comando internacional não tenha regência no Brasil. E aí o Brasil despreza parte. E, por fim, nós temos o parágrafo terceiro que diz, A autoridade judiciária brasileira poderá definir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira. Claro. Mas aqui é um juízo de delibação. É um juízo de adequação. Não se analisa o mérito, mas a compatibilidade desta decisão internacional, desta decisão estrangeira, com o nosso ordenamento. Posso medir a de urgência? Ah, Pedro, está muito rápido. Mas esse é o objetivo. Uma aula mais dinâmica. Você pode voltar, essa live vai ficar gravada. Existem outras lives complementares ao nosso estudo, por outros professores. E ali a gente vai fazendo todo um conjunto, montando um material gigantesco. E aí, Pedrão? Pode ou não pode? Medida de urgência. Olha aí, 962 do CPC. E, aliás, o CPC é quase uma linguagem doutrinária. Ainda que, propriamente dita, uma linguagem legislativa, é lei, ela veio de uma forma que ela é muito clara, objetiva, concisa. Eu consigo perceber a rácio, a main legis, a vontade do legislador. E olha o que diz o 962. É passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência. Então, pode. Também vou observar o pedido por carta rogatória. Pedro, eu posso, eu preciso ter o contraditório imediato? Porque se nós estamos internalizando, eu preciso dar o contraditório, o efetivo contraditório. Claro, essa é uma garantia nossa, espraiada, estatuída, lá no artigo 5º da Constituição Federal. O contraditório e a ampla defesa são conceitários do devido processo legal. Sem eles, não há devido processo legal. E aqui, foi muito precisa o texto normativo. Diz, olha, a medida de urgência, ela é urgente. Uma redundância. Mas ela pode ser concedida sem audiência do réu? Está aqui, olha, a parágrafo 2º não sou eu que estou inventando, está na telinha de vocês. A medida de urgência concedida sem audiência do réu poderá ser executada. Desde que garantido o contraditório ulterior, desde que garantido o contraditório posterior. Eu preciso do contraditório, ainda que diferido, ainda que prorrogado, ainda que posterior. Porque, por vezes, a medida de urgência, ela tem essa conotação emergencial. E quem fará esse juízo? Se é urgente ou não? É lá? Fora. Parágrafo 3º. O juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente. Olha o que diz aqui, meu time. Exclusivamente. A autoridade jurisdicional pruratora da decisão estrangeira. É lá? É fora? Bom demais, Pedro. E agora a gente já começa a caminhar para os requisitos dessa homologação. Pedro, o STJ vai homologar. O que ele precisa ver, Pedrão? Qual é o checklist? Bora fazer o checklist. Constituem requisitos indispensáveis. Eles são indispensáveis, meu time. Indispensáveis. A homologação da decisão. Quais são esses ingredientes deste procedimento? Primeiro. 1. Inciso 1. Ser proferida por autoridade competente. Ser precedida de citação regular. Ainda que verificada a revelia. Tudo bem. É a mesma pegada do nosso processo. Eu preciso ter citação válida como elemento constituidor do processo. Sem citação válida, não há processo. Ainda que o reopt pela revelia. Ser eficaz no país em que foi proferida. O que se pede tem que ter correspondente no Brasil. Não pode, por óbvio, ofender a coisa julgada brasileira. E o inciso 5. Ela estará acompanhada de tradução oficial. Salvo disposição que dispensa prevista em tratado. Então, eu preciso, vem uma decisão estrangeira, ela precisa ter traduzido, ela precisa de tradução oficial. A gente vai responder uma questãozinha já dessa. Sem esses 5 critérios, não posso falar em execução da homologação pelo STJ, que é competente pela emenda 45, lá de 2004, que alterou as regras de competência lá do 105 da Constituição Federal. Bom demais. Vamos colocar algumas regrinhas aqui também com relação à homologação. E eu quero dar atenção ao parágrafo 5. Vamos ao quarto. Quarto. Haverá homologação de decisão estrangeira para fim de execução fiscal, quando previstas em tratado ou promessa de reciprocidade. Então, eu posso ter execução fiscal? Também posso. Olha nós avançando um pouquinho, porque o tema de penal realmente é muito curto. Pedro. E se for uma sentença estrangeira de divórcio consensual? Cuidado, meu time. Olha aqui. Sentença estrangeira de divórcio. Mas aqui ele é consensual. Porque vai ter efeito lá extra-penal cível do ICIS-1. Produz efeitos no Brasil independentemente da homologação pelo STJ. Então, sentença estrangeira com divórcio consensual vai excepcionar a nossa regra. Parágrafo 6º. Na hipótese do artigo 5º, competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão em caráter principal ou incidental, quando essa questão for citada em processo de sua competência. Também uma regra autoexplicativa. Faremos agora três questões. A primeira delas é uma questão da Fundatec. 2023. Está pequenininha aí na tela, né? Deixa eu ver. É que eu não vou conseguir aumentar muito, eu acho. 15. É o limite aqui. Acerca das disposições previstas no Código de Processo Civil, porque nós estamos falando de homologação. A decisão interlocutória estrangeira pode ser executada no Brasil por carta rogatória? Ô, Pedrão! Pode! Olha que legal! A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou concessão da Ezequartor às cartas rogatórias, salvo disposição contrária em tratado. Olha que legal! Perfeito! Verdadeiro! Vamos para a última. A sentença estrangeira... Ah, essa aqui acabamos de falar. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo STJ. Nessas hipóteses, competirá qualquer juiz examinar a validade da decisão, em caráter principal ou incidental. É a nossa exceção, a homologação triplo V, triplo V. Se você fosse buscar no gabarito, teria que buscar as três assertivas como verdadeiras. Próxima, Procon DF. Banca também em 2023. Com base nas disposições do CPC, que versa sobre limitações nacionais de originação e os limites de cooperação internacional, julgue o item. Quanto ao procedimento de carta rogatória, é lícita as partes argüição sobre qualquer matéria de defesa. E agora? Olha aqui. Carta rogatória, gente, eu vou explicar para vocês. É uma forma de comunicação entre o judiciário, de países diferentes. Não foi o que eu acabei de falar? O objetivo dela é obter a colaboração para a prática de atos processuais. Já do outro lado, a carta precatória é uma forma de comunicação entre juízes, que estão em estados diferentes. O que diz o 36, parágrafo 1º do CPC? Quando eu estou diante de homologação, dentro de uma carta rogatória, ou dentro da análise de uma carta rogatória, a defesa deve se restringir às discussões quanto ao reconhecimento dos requisitos para o pronunciamento judicial estrangeiro. Então, galera, cuidado. Há restrição. Eu não vou analisar o mérito, mas eu vou analisar se há possibilidade do Brasil se manifestar sobre aquela decisão. É um juízo de admissibilidade, e não de mérito. Então, aqui, esse gabarito, ela está sobre qualquer matéria, qualquer matéria não. Apenas sobre o juízo de validade. Essa questão está errada. E a última que eu trouxe, também, do PROCON-DF. Com base nas disposições do CPC, que versa sobre os limites nacionais de jurisdição e os limites de cooperação internacional, julgue o item a seguir. O procedimento da carta rogatória perante o STJ é de jurisdição contenciosa. e deve assegurar as partes garantias do devido processo legal. E aí, meu time? Ah, tem uma outra aqui. E aí, meu time? O que vocês acham desta? E aí? Quero que vocês me falem. Eu preciso, galera, tem natureza boa, 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 natureza jurisdicional. Perfeito, perfeito. Eu preciso de provocação. Bom demais, correta. Vamos à última. FGV, promotor de justiça. Agora, peguei pesado. Vamos ver se vocês estão voando. Vamos ler com vocês, então. A empresa nacional Gama Limitada firmou o contrato de prestação de serviços com a empresa norte-americana, sediada em Nova Iorque, para fornecimento de imagens que seriam disponibilizadas em banco de imagens internacional. O contrato de prestação de serviços estabelecia que o foro de eleição seria o da sede da empresa estrangeira. Ajuizada a ação no foro competente, Tribunal de Nova Iorque, a empresa brasileira foi regularmente citada, mas não apresentou defesa, tendo sido condenada, ao final, o fornecimento de imagens específicas e ao pagamento de indenização. E aí a banca lhe pergunta sobre o cumprimento de decisão estrangeira e território nacional. É correto afirmar que... Letra A. A sentença estrangeira constitui título executivo extrajudicial. Não, galera, não é extrajudicial. É título executivo judicial. Judicial. B. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juiz estadual competente a requerimento da parte. Não! É no STJ. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira, salvo disposição e sentido contrário de lei ou tratado. Poxa, essa me parece adequada, mas vamos guardar um pouquinho para não ficar ansioso. Vamos para a D. Para ter eficácia no território nacional, a sentença estrangeira não pode ser homologada parcialmente. É errado. Nós vimos que ela pode, sim, ter homologação parcial. E. A sentença estrangeira não poderá ser homologada no Brasil em razão da revelia. Mentira! Nós precisamos apenas da citação válida. Logo, nosso gabaritaço, ele é a C. Bom demais? Pedrão, se você pudesse me falar o que eu preciso guardar do fundo do meu coração, sem trabalhar com a lei de imigração, de transferência e de execução de pena, que vai ficar por uma aula à parte. Eu preciso saber, eu preciso ter em mente o artigo 9, que é super tranquilo. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz, na mesma espécie, as consequências, ela pode, sim, ser homologada no Brasil. Para isso, eu preciso ter requerimento da parte quando eu trabalhar com reparação de dano, restituição de coisa, ou de dinheiro e outros efeitos civis. E na hipótese de assegurar medidas de sequestro de bens, de bens, capitais, posso. Só que neste ponto, eu preciso ter uma bilateralidade, um tratado internacional, ou na ausência deste, de um requerimento do ministro da justiça. Bom, Pedrão, top? Quem vai fazer esta homologação? É o STJ. Onde que eu acho as regras de procedimento? Lá no regimento interno e no próprio código de processo civil. Boa. Pedrão, para penal, penalzão no coração, o que eu guardaria com muito amor e carinho? Eu preciso do trânsito em julgado, lá no estrangeiro, e eu tenho que observar que eu não preciso da homologação para efeitos de reincidência. 63. Você guardou estes dois no fundo do seu coração? Eu estou hiper, mega, mega satisfeito. Competência sempre do STJ. Fechou, meu time? Aula boa, objetiva, clara, sem delongas, para que você tenha uma visão ampla. A gente avançou um pouquinho de fato no CPC, mas porque senão nós teríamos a análise apenas do artigo 9º do Código Penal. Eu espero que vocês tenham curtido muito essa aula de hoje. Me sigam lá no Instagram, Pedro Andrade LR, para que vocês acompanhem as aulas que eu vou gravando. A gente vai deixando todo um mapeamento da nossa rotina e eu espero encontrá-los no nosso próximo, no nosso próximo aula, nossa próxima live, nos cursos regulares ou lá no meu Insta. Um abraço a todos e obrigado pela participação de hoje. Bons estudos, meu time. Até mais!